olá gente tudo bem com vocês? hoje é também mais um vídeo de vocês robôs hoje eu vou chegar aqui com a melhor youtuber do mundo a natacha né? a natacha né? a natacha eu amo a natacha que todo mundo tá morrendo ah não, não acredito que consegue mas a natacha consegue eu acho que ela morreu também mas um beijo aí, salve natacha ah, gostou, ele fica mexendo, tá vendo? mas olha só, ela é indo, a natacha panda, a fase dela, eu não acredito mas a fase dela tá difícil né? cuidado que ele mexe, entendeu? ah não, você acabou? acabou, tá vezes 1, por que tá no vezes 1? ai não sei, por que é vezes 1, não tá acelerado ainda porque também ainda pode ficar 1 vezes 2, 3, ai você se preocupa mais é é, é tipo outro tower que ela gosta, se clicar lá na porta, quem chegar primeiro pode encostar pra acelerar o tempo ebam 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 nossa, a fase dela é de coraçãozinho mano, eu não vi aqui, enquanto eu morrer eu vou ver de novo tô sabendo vai provavelmente quando você ver você vai morrer de frente qual que é isso? sarinha blocks games eu acho que né sou uma youtuber também que tem aquela eu também tenho eu tenho naquela torre dos youtubers eu gosto de pular aqui não então complicou complicou? ah ah isso ah é é então aquela não sei então na fase de quem? Squidward Mask ah é naquele corredor youtube essa fase desse aí é muito ruim eu nunca passei fácil não, de difícil né mas como é que eu passo aqui meu? ué você não pode encostar onde brilha aí ó tem uma abertura fácil né fácil né agora vamos eu sou boa porque eu treinei no Tower of Thread então leva 30 né já falei no no outro vídeo no outro vídeo do quanto que era as fotos dos meus gatos nossa alguém criou eu sou pro né você é pro? eu sou pro a Natasha Panda né que eu sou manda eu to na frente demais né a Natasha Panda ta aqui tem gente que ta se caindo tá devagar não se emociona não se emociona muito não porque senão você cai e agora? agora nada Isabela não é nossa cadê ela? ela caiu? ela não caiu ai ela caiu tadinha cadinha cadinha quem? já passou o tempo? o tempo não a Natasha Panda deu o skip só isso ah é olha só isso mas ela avisou que ela ia dar skip porque pra não ficar chato né hum hum eu tava passando ah vem que o Shilakoff mentira a gente fica muito fã do Shilakoff também ai eu odeio essa fase olha só mas ele nunca passou a primeira vez mas ele nunca passou a primeira vez hum 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 as vezes é cuidado com ela nossa a fase do Shilakoff é meio dificinha né mas qual é o mais difícil? é a Natasha aham eu também gosto do Shilakoff ele também comentou só um comento com um comento no meu canal né Shilakoff não passei ainda a fase do Shilakoff o Shilakoff é muito bom por isso a Natasha está próxima hum foi ela que fez esse jogo? não foi outro menininho então não sei quem Bull Games Bull Games? é faz quem gostei quem que é? Tio Fossos ah tá eu sabe eu sei não sabia que é a mesma fase que tem a bananinha bananinha ai ela já tá lá na frente a Natasha? tá no outro amarelo outro amarelo né é não precisa se empolgar não senão você não que que é este? bereu 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 nossa como que chega alguém que tem problema diversas coisas com Andre Eu tenho um vídeo mágico, eu já tenho um. A gente caiu, não é? É, não dá uma vertigem, nossa! Deixa eu ver que morreu aqui, coitado. Quando eu chegar aqui, ela vai dar skip, que eu sei. Se ela cair, ela vai dar skip, né? Até você, Isabela, se é assim... Quando eu morria... Quando eu morria, ficava passando um milhão de vezes lá naquele corredor, você ia lá e dava skip? Agora também dá um monte de skip. Eu sei, porque quando eu cair também eu vou dar skip. Quando eu cair bem lá no final, quando eu ficar muito perto aqui, eu vou dar skip, só isso. Não, mas você pode... Quer dizer, a menina que eu venho, eu não acredito! Ela vai dar skip. Chegou no teste de mais um menino que eu não sei... Manda, menina! Mentira, quem fez isso? Vai dar skip de novo. Ah, skip de novo! Meu Deus! Quando ela chegar, ela vai dar skip. Então vai, tenta chegar na frente dela, sem ela cair. Vai atrapalhar a menina não, hein? É, então, assim... Quem morreu? Alguém que tava aqui. Eu sei que é alguém que tava aí, né? Não dá pra morrer alguém que não tá no jogo. Não dá pra morrer. Não dá pra morrer alguém. Não dá pra morrer. Não dá pra morrer. Mentira, que eu tô jogando... Ah, Natacha! Tadinha! Tadinha! Tadinha é nada. Tadinha é nada? Tadinha é nada? Eu também faço... Vai que eu também faço isso tudo? Ah, não. A Natacha vai fechar pra ele passar, não. Ah, sim, né? Tá querendo disputar com ela, Isabela? Quem chega primeiro? Uhum. Ah, né? Eu não vou disputar. Fica... Unicorn Girl Games. Não vai disputar? Quem quer Unicorn Girl Games? Vou morrer, acho fácil. Não morri. É rosa e rosto. Por que ela gosta de rosa e rosto? Ah, você não quer cor de unicórnio? Eu gosto mais preto. Só isso. Preto e branco? Preto e branco, né? Tem gente que... Pés de vida, Nana? Pés. Enquanto encostar, morre. Mas é melhor encostar, morre, não é? Porque eu só for devida. Eu passei. Qual que é isso? Cristal Cinco. Ah, tá. Cristal Cinco. Eu tenho um anjo, olha. Anjo e... E esse, o Evil, não é? Não. Que é o diabinho. Não sei quem é. Não sei. Ah, não. Morri. Não acredito. Agora... A Natasha, olha. E a Natasha? Pró. Ah, não. Lopes! 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 Eu também... Dois mil anos depois. Ou será que ela... Onde foi? Ele cai aqui! Ah, ela tá tentando achar a fase dela. A menina perguntou. Tem a fase dela ou não tem? Não sei. Tem a fase dela! Eu acho. Você tá tentando achar a fase dela ou da Julia que ela gosta um monte? Ah, não. Ela escreveu que tá procurando a fase dela. Ah, não. Ela escreveu que tá procurando a fase dela. Tá bom, né? Vai dar um skip. É muito bom, porque a ceifadora é a Natasha. A ceifadora? Que que é este? Carol TV. Carol TV. Por que TV? Youtube que era... Carol TV. Não, mas era que expor o nome, ué. Por quê? Nossa, a fase vem coloritinha. Olha só, bichinho! Bonitinho, né? O desenho. Eu tô gravando, né? O que é a Natasha? O que é a Natasha? Ah, mano, eu gostei muito da Natasha. Tô lutando com a Natasha. Ela achou a fase dela. Deve ter achado que ela não ganhou o mosquito. Cuidado, hein, a fase dela. A Natasha. Onde que tá a Natasha? Não sei. A Natasha saiu do jogo? Eu acho que não. Não, não saiu. Não saiu. Ela não tá logo ali na frente? Não. Olha lá, liguei-me de novo. Por que a pessoa tá falando só a Nath? Ué, porque o pessoal quer falar com ela. E por que tem gente que tá falando Nath e não Natasha? Nath, ué, apelido de Natasha. É igual chamar a Isa de Isabela. Entendeu? Entendi. Que isso? Ai, ela tá com a mola. Tá com a mola. Por quê? Não, ela tá com a mola. Por que ela tá com a mola? Quem que é esse? Porque ela quis comprar a mola. Lolo Kids. A Lolo Kids, por quê? A Lolo Kids é uma fase muito linda, né? Mas muito boa. Nossa. A Natasha tá bem ali, né? O branco, né? Por quê? Vai, se você ficar... A Natasha Panda, eu não acredito que ela... Ela não deu o skip. Ela não deu o skip porque a Natasha Panda... A Natasha... Por que ela tá fazendo isso comigo? Olha... Como assim? Fazendo o quê com você? Aqui, ó. Cuidado! Não! Eu não morri. Eu dei o skip na hora. Mas será que ela tá procurando a fase dela de novo? Dois mil anos depois... Ah, ela foi porque é o Jean Coffy aí, ó. Ah, não. Bem feito isso. Bem feito isso. Ela foi no Jean Coffy, por isso. Papilho. Queria ver a fase da papilha. Queria ver? Aham. Mas você tá vendo? A fase da papilha, então já tá a fase... A fase da papilha. Aham. 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 Quem que é? Tricks. Não conheço não. Ai, agora pode. Vai pisar de novo. Voltei. 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 Eu acho que ela tá gravando isso. Eu sou muita fã. Quando aparecer o vídeo, faz o TikTok da Natasha. Como assim? A Natasha tá chegando. Mentira. Melhor de tudo. Ah não. Ai meu Deus. Que susto. Achei que tava ao contrário. Tem gente que morreu no finalzinho. A Natasha. Ah, a fase dela agora tá junto com a do Jean. E por isso que ela... Ó. Lembra que o negócio vira. Vai devagar. Não precisa correr. Finalmente. Ae. Tá junto com ela. Que legal. Olha quantos pontinhos. Olha que bonitinho. Ah, bonitinho né. Gente. Então é isso gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixa um like. E se inscreve no canal. Achei. Então. Tchau, tchau. Tchau.